alô alunos seja bem vindos aí agora a terceira aula do nosso treinamento tá essa terceira aula vai ser é particionada tá vai ser dividida em algumas partes por ser uma aula um pouquinho longa e de repente ela é simples tá pessoal mas só que tem que prestar bastante atenção para você não ficar perdido tá eu vou ler bem devagar caso eu erra aqui eu torno a reler de novo tá e agora vamos lá vamos seguir em diante aí já tinha um tempinho que eu não tava fazendo aula mas já voltei novamente tá pra seguir e nós vamos falar sobre a área de trabalho tá primeiramente eu vou explicar o que é a área de trabalho nas aulas anteriores aí de windows 7 já falei muito sobre a área de trabalho área de trabalho é a principal área exibida na tela quando ligamos o computador sua função é servir de superfície para realizarmos as mais diversas tarefas como se fosse a superfície de uma mesa ao abrirmos programas ou pastas eles são exibidos na área de trabalho então nós temos aqui pessoal o desenho de uma área de trabalho tá tá vendo aqui você tá vendo aqui o fundo né que é o papel de parede aí do windows aqui embaixo nós temos a barra de tarefa mostrando aqui e dois ícones aqui somente né essa aqui seria a nossa área de trabalho vamos visualizar a área de trabalho do seu computador para isto pressione as teclas windows mais de do teclado observe a imagem abaixo do teclado encontre as teclas mencionadas então pessoal essa seguinte combinação aqui é no seu teclado você vai ver uma tecla que ela tem um desenho da janela do windows e ao pressioná-la com a letra d o que que vai acontecer aqui isso aqui está sendo exibido na tela vai desaparecer e só vai aparecer a área de trabalho que é essa aqui tá deixa eu chegar aqui um pouco mais para baixo tá tá ó tá vendo aqui no desenho ele vou dar um zoom aqui ver se eu consigo dar mais um zoom aqui aqui no desenho tá vendo ele pede que nós pressionamos encontramos aí no nosso teclado essa tecla aqui com a janelinha do windows mais de então vamos fazer isso então vamos fazer isso eu vou tecla aqui os dois juntos ó o que que aconteceu aqui na nossa tela sumiu né o a o nosso ebook que estava sendo exibido né e ele sumiu aqui da tela tá quando eu pressionei essas duas teclas quando eu pressiono de volta ele volta ele volta tá então a breve explicação vamos seguir aqui em diante após fazer isso observe na barra de tarefa o seu navegador que a sua interatividade foi minimizada veja a seguir as imagens para um melhor entendimento caso seu navegador seja o o chrome o chrome a sua barra de tarefa estará da seguinte maneira no caso do nosso aqui nós estamos usando o navegador idg 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 edg esse esse essa pronúncia é bem complicado edg idg tem gente fala que é idg né esse é um navegador da microsoft que podia botar um nome mais fácil né mas tudo bem é idg é idg negócio assim então pessoal é aqui embaixo se fosse o o o chrome ele está minimizado aqui ó igual como tá esse aqui tá então nós vamos fazer e vou mostrar pra você é teclas da imagem do windows mais de e ela vai voltar ao lugar onde estava tá no seu caso o que aconteceu com a nossa tela ela fechou não ela tá aqui embaixo ó tá vendo ó ela se encontra aqui ó minimizada aqui embaixo quando ela tá vendo ela aparece aqui ó minimizada ó na imagem se eu clicar ela volta ao normal ou então clico novamente na tecla windows mais de e ela vai voltar ao lugar onde estava tá no seu caso caso quer dizer caso o seu navegador seja o idg a sua barra de tarefa apresentará a seguinte maneira no caso aqui tá apresentando aqui o símbolo do internet explorer mas na verdade o idg é essa maneira aqui ó tá vendo esse navegador aqui mudou né o ícone tá do internet explorer agora não é mais assim então pois bem após entendermos o que aconteceu depois de pressionar as teclas solicitada observe a área de trabalho com atenção do lado esquerdo da tela você observa os ícones da área de trabalho neste caso são exibidos apenas os ícones este computador e a lixeira no nosso caso aqui eu vou pressionar novamente tá ó e o que que ele tá falando que apresenta aqui o este computador e a lixeira que no nosso caso aqui temos vários ícones que eu já instalei vários programas aqui onde na verdade só ficaria para mim aqui a pasta de usuário este computador a lixeira o restante tudo eu coloquei tá pessoal é só para exemplificar aqui para você porque tá dizendo aqui só dois mas na verdade eu coloquei três né e aqui só aparece dois é só para exemplificar então vamos adiante tá ó no lado subir mais um pouquinho no lado esquerdo da tela na parte inferior podemos observar um ícone podemos observar um ícone com símbolo da microsoft nós já aprendemos que esse símbolo aqui é da microsoft trata-se do menu iniciar tá esse símbolo aqui onde está isso tá aqui ó na imagem mostra aqui ó esse símbolo e aqui também tá vendo ó esse aqui seria o nosso menu iniciar na parte inferior da tela podemos observar uma barra longa que ocupa toda a tela a tela esta é a barra de tarefa conforme citado acima após ser minimizado a sua interatividade a barra de tarefa é tudo isso aqui ó tá vendo onde está aqui ó passando o cursor o mouse também na setinha aqui embaixo esse aqui é a barra de tarefa aqui ó todo isso aqui a barra de tarefa tá vendo que ele tá dizendo aqui aqui no lado direito da tela da parte inferior podemos observar alguns ícones de notificação chamada de área de notificação onde que é isso é aqui embaixo tá vendo pessoal são esses ícones aqui ó tá vendo a área de notificação tá ele é responsável por mostrar o relógio do sistema tá aqui o nosso relógio tá o ícone de volume de som e outros ícones que identificam programas que são executados em segundo plano ou trazem mensagens sobre o estado do sistema no caso aqui ó no cantinho tá vendo ó temos duas mensagens aqui do sistema de notificação tá vendo aqui aparece tudo que tá acontecendo aqui tá vendo apareceu que eu tô conectado aqui né com o nosso nosso áudio né e algumas coisas aqui aparecendo aqui notificação tá e sempre aparece aqui vamos seguir adiante agora para voltar a exibir a interatividade clique novamente no navegador que minimizou que no caso a gente tinha clicado aqui já voltou essa tela aqui certo então nós vamos vamos refazer aqui ó nós vamos clicar aqui ó aí voltou certo só para seguir conforme tá aula aqui caso tenha dúvida solicite a ajuda do seu instrutor mas preste muito bem atenção nesse nesse espaço seja para minimizar quanto para voltar a exibir a interatividade tá agora vamos isso aqui pessoal isso é tecla de atalho tá é muito bom quando você aprende é tecla de atalho que aí fica fácil para você né mas todos nós sabemos que se a gente quer exibir a área de trabalho aqui sem tecla de atalho nós vamos apertar aqui o minimizar aqui que tá aqui em cima né mas esse aqui tá mostrando nessa aula para você usar uma tecla de atalho que seria a tecla do do windows né que tem o símbolo do windows mais a letra de atalho mas a letra d que aí faz isso tá vendo ó e se nós fizermos de novo nessa opa perdão eu não apertei junto aqui aí se fizermos de novo aí ela volta certo vamos lá vamos lá vamos lá é vamos ver onde é que eu parei aqui tá vamos vamos aqui vamos lá barra de tarefa que seria essa barra que nós já explicamos a barra de tarefa é responsável por exibir administrar todas as janelas abertas mesmo quando algumas são minimizadas assim como a sua interatividade ou também alguma janela abaixo da outra que seja que não esteja visível tá tudo que você minimiza vai para cá para baixo tá vendo e fica aqui ó minimizado eu tenho alguns programas aqui ó quando eu passo curso em cima estão minimizados tá vendo aí aparece ali um quadradinho mostrando ele ali ó tá vendo vamos lá é a barra de tarefa surgiu no windows 95 com a intenção de facilitar o usuário quando abrir várias janelas outras outros sistemas operacionais também possui a barra de tarefa como por exemplo o sistema operacional linux o s o né da apple como citados na primeira aula vejamos a imagem barra de tarefa do do linux tá aqui do sistema operacional do linux tá aqui ó uma barra de tarefa do ubuntu né como por exemplo barra de tarefa do sistema operacional do da apple que é o do mac mac os x tá vendo aqui ó temos a barra de tarefa dele aqui tá vamos novamente aqui menu iniciar tá o menu iniciar é o portão de entrada para os programas pastas e configurações do computador ele se chama menu pois oferece uma lista de opções exatamente como o menu de um vamos cá restaurante a palavra iniciar já diz é o local onde iniciará ou abrirá itens e aplicativos tá vamos seguir em diante vamos a prática vamos voltar a exibir a área de trabalho para isso vamos pressionar a tecla windows mais de no teclado conforme você aprendeu anteriormente né que seria que seria nós não vamos pressionar agora não só um momentinho há três modos mais usados para abrir o menu iniciar do windows 10 vamos aprender o primeiro modo apenas clique sobre a janela quer dizer perdão apenas clique sobre o ícone do menu iniciar então pessoal que que nós vamos fazer nós vamos fazer aqui ó ó tá vendo aqui ó nós vamos clicar aqui no canto ó abriu tá aí o menu iniciar nós vamos clicar em de volta para que ele feche observe que o menu iniciar é exibido foi o que a gente fez agora para fechá lo clique novamente sobre o ícone então nós clicamos abrimos clicamos fechamos clicamos abrimos clicamos fechamos entendeu e também se clicar fora vai dar no mesmo ele fecha tá se clicar fora outra maneira de exibir o menu iniciar é pressionando e soltando rapidamente a tecla windows que essa tecla que nós já aprendemos se nós apertarmos ela sozinha rapidamente o menu iniciar ele abre se apertarmos ele fecha se apertarmos ele abre se apertarmos ele fecha mesma coisa observe novamente em sua tela que o menu iniciar exibido vamos exibir novamente ela tá vendo apertando essa tecla que tem aí com a janelinha do windows no seu teclado é para isso pessoal entendeu às vezes você olha assim para que serve essa tecla até uma função né que seria fazer isso entendeu e juntamente com outras teclas ela executa outras funções tá para fechá-la pressione do mesmo modo a tecla windows que já fizemos já fechamos o terceiro modo o último modo mais utilizado para abrir o menu iniciar é pressionar a tecla ctrl esc eu não uso tá eu não uso ctrl esc vou pressionar aqui ó tá vendo abriu fechou ctrl esc eu vou mostrar para vocês aqui o que que é ctrl esc é a última tecla aqui do finalzinho com o ctrl aqui aqui do final também tá vamos abrir o nosso teclado virtual aqui teclado teclado virtual só para mostrar aqui no teclado virtual também seria essa última aqui com esse ctrl aqui na verdade esse ctrl aqui tá no lugar errado aqui é do teclado virtual geralmente ele fica aqui ó no final e esse aqui fica pra cá tá é só pra exemplificar mesmo tá deixa eu ver aqui onde que a gente parou aqui observe novamente é na sua tela que o menu iniciar é exibido então nós vamos pressionar essas duas teclas junto é junto lá aí abriu fechou tá para fechá-lo pressione novamente ctrl esc foi o que a gente fez dica para fechar o menu iniciar depois de abriu em quaisquer dois modos citado acima basta pressionar apenas a tecla esc que se a gente pressionar aqui ctrl esc ela vai abrir e se a gente pressionar esc também ela vai da mesma forma isso aqui é uma dica que ele está dando aqui tá para para voltar a exibição interatividade clique no navegador que está minimizado na barra de tarefa supondo que que nós fizemos aqui tá na área de trabalho nós para voltar a interatividade né que é onde que estava exibindo aí o nosso e-book nós vamos procurar aqui ó onde está clicou voltou entendeu simples assim tá pessoal é só seguir o passo a passo tem gente que fala aí que eu enrolo muito não é questão de enrolar pessoal é questão para você é aprender rápido tá é pessoal fica aí às vezes entra aí no nossa no nosso canal né aí fica só você devia parar de enrolar e esquece que tem gente que está aprendendo ainda então tem que ser bem lento bem devagar só tenha paciência com quem está aprendendo entendeu muitas vezes pessoa não tem paciência assim rola muito então se você é avançado pessoal então pula essa aula vai para outra aula vai para ou então procura do canal dia mais avançado para você entender entendeu é infelizmente às vezes tem coisas que tem que ser falada né pessoal às vezes não tem paciência e tem gente que precisa realmente passa a pasta e está começando aí tá então vou finalizar essa aula aí tá é e eu peço que você deu seu like tá para ajudar aí se você que tá chegando agora se inscreva no canal tá e ative o sininho das notificações para você receber novas aulas obrigado a todos e até mais a aula deu aí mais ou menos eu gravo sempre 20 minutos de aula da pessoa e deu certo é que até menos até 18 um abraço a todos